A nossa relação era de irmãos. Desse tempo todo de amizade, você acaba... Isso vira parentesco. Amigo meu, da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, da minha casa. Há uma ligação de afetividade normalmente entre os artistas e tal, essa coisa, que por muitas vezes não é tão condizente com a realidade. No meu caso, com o Gui, não. Nós somos irmãos há 59 anos. Eu senti muito isso porque, na verdade, eu tenho vivido momentos que são absolutamente de emoção às aversas. Eu estou vendo, primeiro foi o Gugu, que era como se fosse irmãozão também para mim, antes foi o Gerri Adriani, que era um dos melhores seres humanos que eu conheci. Agora vai o Gui, que foi o cara que me deu a oportunidade de começar com essa atividade. que me trouxe para São Paulo. Enfim, é muito pouco para dizer porque a gente teria que ficar aqui o dia inteiro, né, debaixo da chuva para contar como eu gostava desse cara e como eu gosto ainda. E ontem, que foi muito repentino, né? Como que você subiu essa notícia? Porque foi muito, muito surpresa. É de forma muito, muito ruim. Eu acordei, que foi a coisa que foi de madrugada, acordei cedo, já tinha um monte de aviso. E, inicialmente, eu não acreditei. Você leva um susto. Hoje em dia, tudo é fake, né? Você não pode confiar mais em notícia nenhuma. Então, eu acreditei que era uma bobagem qualquer, como já aconteceram tantas outras. Mas não, era verdade mesmo.